Catedral 10 Anos, a maior banda de gospel rock do Brasil ao vivo. Catedral 10 Anos, um CD duplo com show acústico e elétrico, incluindo três faixas inéditas e uma faixa multimídia em CD-ROM para você saber tudo sobre a maior banda de rock gospel de todos os tempos. Catedral 10 Anos ao vivo, este CD não pode faltar na sua coleção. Catedral 10 Anos ao vivo.